Fala galerinha, Leandro Capene juntamente com... Já sabe né, Leandro Capene aqui na Saga do Léo. Estúdio do Léo, isso aí galera. Quase deu erro aí na conversa. Mas vamos lá galera. Hoje então mais um vídeo pra vocês, espero que vocês estejam gostando da saga. Tem muito vídeo, muito episódio já que foi passado. Quem tá chegando agora, pega lá do começo que tem tudo resumido pra vocês o que tá acontecendo aqui nessa bagaça aqui toda. Mas vamos pro vídeo né Leandro. É isso aí. Hoje então o que a gente vai fazer, Leandro? O que a gente vai fazer? Nós vamos mostrar assim, de fato hoje o cenário né, que ele tá indo um pouquinho contrário, mas acho que essa vez vai ser a última vez que vai tá desse jeito. Esse lado aqui como vocês podem ver, já tá bem mais organizado, um pouquinho as coisas aredadas né, um pouquinho das pinturas já tá bem encaminhada né. Encaminhada, isso aí. E é meio que nessa ideia né. Vamos mostrar aqui Leandro como é que tá a bagunça aqui. Lembra o que tem aquele detalhe que eu queria mostrar lá, dos fósseis lá, que faz tempo lá que eu queria mostrar e nunca chegávamos lendo né. Então vamos agora mostrar pra galera aí o que que é esses fósseis. Acho que fica mais aqui que eu pego ele. É, acho que é, aqui tem a luz que tá legal. Olha só como esse lado também tá iluminado aí e ainda com a pintura ficou bem bacana né. Então aqui eu vou mostrar pra vocês o Tobi e a Lesse. Uh, calma de amaranha aqui. Ah, então galera, olha ali os bichinhos. Dá uma sacada galera, olha só. O que que é isso aqui, cabeça de piranha galera. É uma, duas piranhas. Não, dá, dá, assim ó, pra quem nunca tinha visto assim, dá uma sacada. Por isso que o negócio assim é tenebroso né, quando os bichos caem e bastante quantidade disso ao mesmo tempo né, é letal né. É, isso aqui então galera, ah, como é que vocês tem, não é de verdade, não, é de verdade mesmo gente, até dentro dá pra ver que ela tinha aqui o esqueleto dele. Meu pai né, foi, não sei onde que ele pescou na época e pegou duas piranhas. Conseguiu atacar duas piranhas assim na, nos homens. Mas e chamou no espeto depois, antes? Mas não sei porque isso aqui cara, desde que eu sou pequeno que eu disse. Ah, entendi. Daqui a pouco foi pescar né, pegou seu lambari junto, já caiu uma, uma dessas junto aí, já. É, tá quase que comeram lá na hora lá. Botou a piranha junto com os lambari lá, já deu aquela fritada, já chamou né. Na chapa e foi. E aí ele levou pra, pra guardar né, de lembrança e ela secou, ele botou no sol pra secar e ficou sequinho, mas olha galera, que o Leandro mostrou os dentão que tem, essa aqui não dá pra ver muito porque tá com a boca fechada. Bom, olha só né, saca o negócio que que é. E eu achava que era menor né, porque agora como tem na mão né, é grande né galera. Imagina o tamanho do que que era né. Isso, ela totalmente né. Eu não sei se ela é comprida, como é que é, mas se só a cabeça é a minha mão praticamente, é essa assim ó, tu vai ver. Sim, aí tu vê né, tu não sabe né, se é adulto, enfim, ainda é massa. Mas pelos dentes, é improvável que seja, mas agora só a cabeça. Sim, mas não é problema, é nenhuma diferença de tamanho dessa pra aquela né, e já tem os dentes grandes né. E vai saber também se não é fêmea e macho, o que que tem né. Vai que tá sem diferença, é que realmente eu não conheço muito essa aí né. Eu também não. É, talvez o bicho tipo, tem muitos que a fêmea é grande, a macha é menor. Sim, é um pouquinho, tem a diferença de estatura né, exato né. Mas enfim, imagina pegar isso aqui, pegar no teu braço aqui, meu Deus. Meu Deus do céu, várias né, nossa senhora né, mas então tá né galerinha, isso aí ficou já um bom tempo aí que eu queria ter mostrado né, e a bagunça aqui né, o Léo já tava comentando que ele foi né, deixou várias coisas pra separar e ao longo do processo ele foi se desfazendo mais coisas que ele imaginava ainda né. E tem ainda mais coisa que eu tô vendo, já nem quero olhar mais, mas que vai ser despejada daqui também, então tipo vai, disso tudo vai sobrar pouca coisa ainda. É, e ainda assim ó, o resto que ficou né, o que se encontra aqui ainda, realmente não é assim lixo, são coisas úteis, por exemplo lá tem o esquema lá do Fusca né, as sinaleiras aí, então tem várias coisas que ainda é útil né, e até o Léo acabou de ser desfazendo umas coisas que realmente, sabe, tá lá, usa, mas não usa né, então ele acabou destilando né. também assim, não foi vazada fora, eu dei para pessoas que iriam utilizar, então tipo assim, só foi fora mesmo que não tinha atividade. sim, sim, bem isso mesmo né, mas é isso aí né Léo, lembrar pessoal a ideia de se inscrever no canal, com certeza se inscreve no canal quem não é inscrito, dá aquele joia maneiríssimo, ajuda a gente, e sabe como é que é Leandro, fala para a galera. E aí Léo, é a Tessarina que está falando? Pega-te arruma bonita para mim, cheirosa, que eu vou te buscar, tá bom? Então tá combinado, seu Severino, logo mais você pode vir me buscar, tá bom, beijo, até mais. Vai lá então, abraço. Ah, espero que o Léo esteja na festa também né gente, mas enfim, vamos me arrumar né, quer saber, sabe né, eu já nasci pronto, eu já vou lá guardar seu Severino. Então, vamos na estrada aqui, eita aí, que pega aqui, eita aqui, calma, calma aí um pouquinho, ali, patei, morreu até o Vuk aqui, Tessarina, mas chegamos ali ó, olha ali. Aqui Tessarina, chegamos no Pailão, aqui é festa, é a festa que nós vamos vir. Só, só seu Severino, eu não posso ir embora tão tarde, tá bom, mas vamos lá então, para não ficar tão tarde, tá. Mas é que minhas pernas estão assim tremendo para dançar contigo, meu Deus, tu tá bonita hoje né. Ai. Então vamos né. Obrigado. Vamos então. Simbora. Essa novinha terrorista é especialista, olha o que ela faz o baile funk com as amigas. Olha o que ela faz o baile funk com as amigas, olha o que ela faz o baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não, olha a explosão. Quando ela joga com a bunda no chão, quando ela joga o seu bumbum no chão, 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 chão. Essa novinha terrorista é especialista, olha o que ela faz o baile funk com as amigas. Essa novinha terrorista é especialista, olha o que ela faz o baile funk com as amigas, olha o que ela faz o baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela não, é muito explosiva, não brinca com ela não, olha a explosão. Quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela assara o seu bumbum no chão, 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 quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga o seu bumbum no chão, 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 chão. Vem acompanhando a saga, que você sabe, né, é aqui que você encontra no estúdio do Léo, que está começando a se tornar realidade, né, Léo? É isso aí, até o próximo vídeo, valeu e tchau!